E aí, mano, beleza, um aviso aí, tá, que o sapato ele voltou, você vai vir aqui nesse jogo aqui, vai nascer aqui, vai nessa loja aqui, tá, é a última chance de você tá pegando esse sapato, tá, ele custa 350 Robux, ele fica assim, ó, e amanhã, né, ele deve aí se tornar Illimited, esse item aqui ele já virou Illimited, tá, e amanhã vai tá lançando aí esse skate com essa mochila, né, que vai ficar aqui nas suas costas. Mano, mas eu vou tá finalizando o vídeo por aqui, só um aviso mesmo, tá, que se você não pegou esse item hoje de manhã, você pode tá pegando ele agora, é a sua última chance, né, se você quiser pegar o item, e é isso, fica um Deus e falou!